A data de corte, 31 de março, ela existe unificada desde outubro de 2018. Ela determina que aquele ano de idade vai valer para o ano letivo da criança. O mais importante para que você tenha segurança se o seu filho está na faixa etária adequada ao desenvolvimento dele é o vínculo que se mantém com a escola, com a equipe que cuida da orientação educacional e pedagógica do ano letivo que a sua criança está frequentando, as atividades desenvolvidas por eles e como eles lidam no seu cotidiano, no seu dia a dia, a demonstração de prazer em estar indo à escola, em estar realizando as atividades que são propostas juntos aos seus pares, aos seus amigos, a forma carinhosa como se referem aos seus professores. Tudo isso indica que eles devem estar de acordo com aquilo que é esperado.